Salve, salve galerinha do canal, tô de volta aqui galera com o Spider-Man, vamos continuando aí galera essa gameplay Já vai deixando aquele like maroto e também seu comentário pra dar aquela fortalecida no canal Que o metamorfo agradece, é isso aí galera E vamos agora seguir essa frequência aqui ó E vendo que vai dar né, vamos ver Porque na verdade nem eu sei E essa frequência aqui é bem confusa hein Não dá pra entender muito bem não, mas fazer o que? Por aqui não Ah, sinal fraco Tô falando que é confuso Tô me aproximando ali e tá falando que é sinal fraco Mas quem disse que eu quero conversar com você, sua vagabunda Mesinha furgada velho Ops Ah, perdendo Ah, sinal fraco Ah, perdendo Por aqui não Por aqui não Ah, sinal fraco Ah, sinal fraco Ah, sinal fraco Ah, sinal fraco Ah 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, sinal fraco. Vamos lá. Tá perto. Ah, perdendo. Ah, sinal fraco. Nossa, não sabia que isso ia ser tão difícil assim não, velho. Ali, aquele caminhão. Ah, agora achei, maledito. Fazendo um passeio, diga mesmo? Nossa, como é forte. Isso, desce agora que vocês vão tomar um pau. Caramba, nossa gangue toda veio. Ah, cara. Ah, ah. Ah, ah. 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 Nossa, ele joga até moto, mano. Da hora, velho. Já era, acabei com todos, mano. Vamos ver o que tem aqui. De nada, de nada, chefia. É nóis. Beleza, já resolvi o... Do caminhão, né? O B.O.zinho do caminhão. Destrinchei os caras agora. Agora vou partir para o próximo objetivo, hein? Olha lá. Três quilômetros, mano. Tá longe, hein? Vamos partir para lá, então. Ó. Nossa, esse jogo é muito louco, velho. Vocês que ficam acordados até tarde podem ter visto as luzes piscando na posição de segurança máxima da balsa desfazada. Infelizmente, não foi por causa de algum detento indo para a cadeira. Não, aparentemente, alguém teve uma ideia que acredita até tem mérito. Fazer o reincidente criminoso Electro pagar por sua estadia fornecendo a energia elétrica para a prisão a fim de economizar o dinheiro dos impostos. Não é surpresa, porém, que ele odeia trabalho de verdade com a mesma intensidade com que ela mata e roubar. Então eles tiveram que voltar a usar a energia da rede municipal. O que deve ser o motivo, imagino, de eu ainda não poder usar meu micro-ondas e torradeira ao mesmo tempo sem queimar o fusível. Estou chegando, estou chegando, hein? 900 metros. 900 metros. Cheguei, cheguei na bagaça. Eu acho que ele vai falar com o doutor, né? Se eu não me engano, é isso mesmo. Doutor Octavius. Doutor Octavius. Doutor Octavius. Doutor Octavius. Doutor Octavius. Doutor Octavius. Oi. Parker! Bem a tempo... De comemorar. Comemorar? Pera. Cadê os braços? Caramba. Que demais. Mas como você... Rede neural intracrânia. Velocidade de neurotransmissão abaixo de 1 nanosegundo. Mais rápido que os sinais dentro do cérebro. Ainda mais uma prótese externa. Conseguimos, Peter. Ninguém pode tirar isso de nós. Incrível. Eu... E seu trabalho na rede neural foi a chave... Mas ainda nem testamos. Não sabemos de tanta coisa. É uma maravilha. Aqui. Dê uma olhada. Isso é impressionante. Hum... Mais um pequeno erro. Pico de voltagem. Deve ser fácil de arrumar. Deve ser fácil? Será? Esse negócio é difícil, rapaz. Essas bagaça aqui, ó. Atenra. Um conference de 到 последное. Um Big Св mondo. E agora? É meu nome. E agora? Um, o cara? Comunicamente muito? E agora? Amém. Vamos ver se deu certo. Não, isso é pior do que pensei. Eu falei, né? Falei que era difícil, mano. Amém. Agora apareceu para pular, olha lá. Sim. Pulei, pulei. É, galera, ele tem hora que... tem hora não, ele aparece para a opção de pular ali. Só que demora um pouquinho. Você tem que, tipo, tentar resolver. Acho que você erra uma ou duas vezes ali, aí aparece a opção para pular. Aí o certo é pular, né? Se tiver muito difícil, você pula. Tchau. 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 Isso não é bom. Doutor? Doutor, eu achei um possível problema. Tudo tem problema se você olhar. Mas a sorte favorece os audazes. É hora de mostrar ao mundo o que fizemos. Otto, a rede neural não isolou seus neurônios motores. Pode estar afetando outras partes do seu cérebro. Suas inibições, seu humor. Acho que a gente precisa de mais testes. Já testamos demais! Pela primeira vez na vida, eu não me sinto um fracasso. Me sinto eu mesmo. Otto, você não é um fracasso. Mas isso pode danificar sua mente pra sempre. Por favor. Certo. Certo. Não se preocupe. Falta pouco. Vou continuar. Corrigir umas falhas. Vai. Vai. Tudo bem mesmo? Sim. Obrigado, Peter. Por... Por tudo. Estamos ao vivo no Terminal Grand Central, onde o prefeito Osborne vai falar com a imprensa. Martin Lee está atrás das grades. Quando eu prometo algo à cidade, eu cumpro. O povo de Nova York logo vai tomar uma decisão que pode mudar o curso da cidade para sempre. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. Mentiroso! Você não tem nem ideia do que eu planejei pra você. Nossa! O que teve? Isso ficou brabo, hein? O cara tá pirando já, velho. Tá maluco. O que será que vai dar, hein, galera? O que será que vai dar essa história aí? Vou falar com o Miles. E aí, Pete? Oi, Miles. Eu só queria ver como tá com tudo isso do Lee. Olha, se você não quiser mais trabalhar lá, eu e a May vamos entender. Eu quis largar quando soube. Mas aí lembrei do que o meu pai dizia. Um herói é só um cara que não desiste. É verdade. Isso se ele estiver fazendo a coisa certa. Eu arranjei esse emprego pra você. Não quero que você continue se ache errado. As pessoas aqui... Nada do que o Martin Lee fez é culpa deles. Eles precisam de ajuda e eu tô ajudando. Acho que o meu pai ia querer que eu ficasse. Ia ficar orgulhoso. Tenho certeza disso. E, Miles, também tô orgulhoso. Quando quiser conversar, me liga. Valeu, Pete. Eu tenho que ir. A May me deu uma lista de materiais de escritório pra comprar. Falou. Beleza, beleza. Já vamos para o próximo objetivo. Que já está bem perto aqui, ó. 250 metros. Opa! Ih, que da hora, véi. Parabéns, capitã. Você pegou o terrorista da prefeitura. Tô chegando já. Tanto faz como tanto fez. O que eu quero dizer é que você ainda trabalhando demais. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Eu não sou bem do tipo turista. Mas quando tivermos reunindo o resto do pessoal do Lee, talvez tire. Nada de avião nem malas. Só dormir sem interrupções. Eita, mulher festeira, senhor. Faz assim. Faz o que. Trocar de roupa, né? Então agora aí eu vou de Peter Parker. Peter? Como tá? É isso mesmo. Vou levando. Eu não sei se eu acho legal você cuidar de tudo isso sozinha. Precisam de ajuda. Se eu perder umas horas de sono, tudo bem. Você teve notícias do senhor Lee desde... Ah, não. O Martin que eu conheço nunca faria isso. Seja lá o que virou. Não vou me lembrar dele assim. Então, como vai a MJ? É, ah... É, ela... Bom, é complicado. Ah, sinceridade. Foi assim que eu e o Ben superamos nossos problemas. Vocês tiveram problemas? Ah, lógico. Principalmente na sua idade. Então... Você é sincero com ela? Ela te conhece mesmo? Ei, aumenta aí! Quero ouvir isso! Um porta-voz da polícia confirmou que esse caminhão suspeito... ...estava levando dispositivos dados no ataque da Grand Central. Ah, isso não tem fim. E aí? Reflexão concluído Capitão Watanabe, deixe sua mensagem Yuri, cadê você? Me liga quando ouvi isso Tomara que o bafo do diabo ainda esteja lá E bem protegido Se os demônios acharam o caminhão Isso virou a maior catástrofe É, com certeza eles acharam, hein? Pelo jeito, velho Agora o chicote vai estralar pro lado do Spider-Man Agora que vai ficar mais interessante, hein, galera Agora o chicote vai ser mais interessante E aí 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 Tô chegando Tô chegando, hein Tô chegando Mas temos outros problemas A Riker? Temos que correr Vamos O que aconteceu? Foi um ataque coordenado Acho que foi planejado de fora Cada pavilhão foi liberado Daqui a pouco Todos os prisioneiros da Riker Vão estar na quinta avenida E a Balsa? Tudo bem É de segurança máxima Tem mais proteção E uma rede elétrica separada Ótimo E o bafo do diabo? A Sable cuida disso Confia neles? Tem alguma escolha? Deve ter usado o 5 Nossa, que cena muito louca Já parte pra briga, velho Ó Segura, vagabundo Nossa, é bastante inimigo, hein É pancadaria pra tudo que é lado, meu irmão Poxa e fruto Vaza Olha, velho Que golpe de capoeira, mano Bem louco, hein Drogas, eles entraram no arsenal Isso é ruim? Porque parece Significa que alguns defensores estão armados com lança-foguete É ruim mesmo, deixa comigo Lança-foguete, mano Nossa, os caras são apelão mesmo, hein Olha Vixe Vamos aqui, ó Se vocês voltarem às celas e se comportarem, a gente pode... Esse já era Nossa, os caras estão me acertando, velho Olha Olha Toma, vagabundo Ó, peguei no alto, mano Haha, muito louco Vixe Ó, quem que pega, homem? Ó, quem que pega, homem? Nossa, é inimigo que não acaba mais? Louco, já estão apelando já, velho Eu sozinho contra tudo isso Alô, aqui é o sargento Hanson Os policialzinhos aí não fazem nada, mano Aqui é Castão Watanabe, onde você está? Acesso elétrico, no terraço, perto do pavilhão D Tentando retornar em cima Como então, chifrudo? Nossa, pesada no peito, moço Não sei, primeira energia acabou E aí começou o inferno Aguenta aí, vamos te tirar o ponto antes Tentando retornar em cima se eu não morrer eu consigo e eu também tô precisando de ajuda nossa tô morrendo tô morrendo ai 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 corre corre nossa consegui ainda achei que ia morrer agora o diretor tá passando apurada aí fião os caras cercaram ele mano nossa olha que filha da mãe mano esse gordão aqui rapaz agora tá batendo forte ai tô morrendo mano tô morrendo nossa morri morri mano nossa velho adivinha adivinha quem que me matou mano filha da mãe hein bom vamos de novo né agora vou tentar não morrer tá meio de longe velho ó nossa mandei nas costas do bichão segura vagabundão é agora se eles quiserem me pegar vocês vão ter que vim aqui ó vim pra cima nossa eu tenho uma raiva disso o cara só defende velho olha mano ele me acerta ainda cara que raiva velho você vai ver só feio não vai ficar assim não mano olha o cara morre hein nossa rapaz tá difícil de matar ele hein agora você vai morrer fé nossa nossa mano aí eu tô levando um pau de cara segura vagabundo olha lá 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 matei ele matei velho não aguentou morreu trouxão mas foi difícil matar ele velho eu não vou voltar pra dentro eu não sei se você vai acabar com todos eles e atenção ATENÇÃO! Tá me atrapalhando! Cuidado! Tem como isso ficar pior? Sempre pode ficar pior. Atenção a todos! Bloco A comprometido! Vai sair, pessoal! Olha a bomba! Fica parado! Prevido de ajuda! Pô, sua ajuda aí, seu vagabundo! Nossa, a rebelião aqui tá feia, hein, mano? Rapaz do céu! Vem pra cima então, seus cornos! Vem! Vem pra cima, vem! 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 Vem pra cima! Tô na nuca então! Vem pra cima! Vem pra cima! Vem pra cima! Força, força, força! Talvez não seja tão ruim quanto parece. Adoro o otimismo, mas pela minha experiência, quando parece ruim, geralmente é pior ainda. Cuidado! Yuri! Tá escorregando! Peguei. Aguenta aí! Você tá bem? Tô. Bem-vindos à festa! Bem na hora dos Jogos de Ativismo! A condição não foi aprovada, galera! Electro? Por que ele tá soltando todo mundo? Eu vou à sala de controle e ver se a situação tá muito ruim. Tá bom. Eu vou entrar na festa. Todo mundo quietinho, voltando à sela e trancando a porta. Tá bom? Por favor! Ah, vocês não vão aguentar comigo, não. Vocês são tudo fracote. Olha, rapaz, só porque eu falei, me acertou um buruado, hein? Seguro, então, vagabundo da errada. Da hora, velho. Esse jogo é muito divertido, mano. Ó! Agora eu peguei. Essa cidade é nossa, guarda. Essa cidade é nossa, guarda. Vália de metido, só que eu venho. Temos que lutar com eles, não. Isso vai doer. Não é jovem. Não é jovem. Nossa, adibuiei tudo já, velho. Da frigideira, chegue ao próximo pavilhão. Rapaz, os caras... Os caras estão tudo unidos, mano. Estão tudo unidos contra o Spider-Man agora, hein? E me de emergência. Erro no sistema. 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 situação eu só tô enviado numa prisão com todos os bandidos que tem de casa é bom demais para ser verdade Scorpion pode aguardar um minuto eu tava no meio de uma ligação e era importante fica conversando e dando bola nessa manhã aí ô manezão tomou nossa tô morrendo velho tô morrendo de novo mano Beleza recuperei recuperei um pouco de saúde pelo menos Ufa Ufa mesmo velho achei que ia morrer de novo pô Oi Spider-Man achei que era uma perseguição você não pode me deter mas estou lisonjado por continuar tentando se você me disser para quem tá trabalhando eu pego leve com você Nossa cadê o cara velho olha ele lá ó o louco o cara é rápido hein Nossa cara é rápido demais mano olha lá velho cara é um raio rapaz do céu se o Spider-Man pegar ele ó vai ser chaveco hein o cara é rápido mano olha lá cara você é louco Tô tô na sua folha mané Nossa eu te mostro no ar Tô com a voz Tô com a voz Tô com a voz Bom parece que a população toda da voz acabou Tô com a voz Inclusive o Martin Lee Agora são cinco dos seus piores inimigos soltos por aí Tô com a voz Tô com a voz Por um segundo eu achei que era sério Tô com a voz Mas é sério Tô com a voz Tô com a voz Tô com a voz Tô com a voz Iniciar! Pode me seguir! A festa já vai acabar! Eletro, toque! Curtiu meu traje novo? Deslombrante. John de Veio. É um clube exclusivo. Eletro! 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 Oh, oh! Dr. Octavius? Não nos atrapalhe Cada um tinha uma missão Sua dívida será quitada quando acabarmos Vão Nossa, apanhou que nem gato no saco Você é louco Os caras de buiaram ele Ô louco, minha aranha Tá feio, hein, mano Que decadência, hein, maluco Desse inicio TANTOS ANOS TANTAS MENTIRAS Acabou, Norman Hora de mostrar a verdade TANTAS MENTIRAS 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 Doutor Octavius, por quê? Como eu deixei isso acontecer? Eles me ligaram do hospital. Disseram que você sumiu. Preciso voltar ao trabalho. Os médicos disseram que você ainda tem 14 ossos quebrados. Então eu ainda tenho 192 não quebrados. Obrigado por me ajudar, aliás. É isso aí, então, galerinha. Vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Fui! Tô aqui pra ajudar. Ótimo. Tem gangues de fugitivos da prisão se unindo e dominando quarteirões inteiros. Roubando, ameaçando moradores locais. Fazem de tudo. Eu cuido deles. Mais alguma coisa? O prefeito mandou a Silver Sable fazer de tudo para encontrar o Lee e o Octavius. Então ela tá prendendo pessoas aleatoriamente, confinando todo mundo em bases pela cidade. Até ouvi boatos de técnicas avançadas de interrogatório. Ou seja, a tortura. Não se preocupe. Eu resolvo. A cidade é nossa, Yuri. Vamos tomar ela de volta. Ótimo. Meu pessoal tá procurando os supervilões. Eu te aviso quando souber mais. Por enquanto, tenta manter a cidade sob controle. Obrigado. 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 Obrigado.